Vamos lá pessoal, ao vivo pela 104, 4h59, Kélsio Sertanejo Ela não me dá valor, o filho de todo, ela não me dá carinho, e também não é amor, não dá amor, não dá carinho, não dá amor, e o amor é o amor, não dá amor, não dá carinho, não dá amor, e o amor é o amor. Meu coração ficou triste, ficou mal, foi até o fim do mundo, ela não me dá valor, não dá amor, 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 não dá Eu fico embora, bebê um homem, bebê tudo Cheguei com um índio, amor por ela Ela não me deu valor Eu fico de tudo, ela não me deu valor Eu fico de tudo, ela não me deu valor Eu fico de tudo, ela não me deu valor Ela não me deu carinho, que também não deu amor Meu coração ficou triste, ficou mal Me apaixonei por ela, fui até o fim do mundo Ela não me deu valor Eu fico de tudo, ela não me deu valor Eu fico de tudo, ela não me deu valor Eu fico de tudo, ela não me deu valor Ela não me deu carinho, que também não deu amor Não deu amor, não deu carinho Não deu valor, e o amor acabou Não deu amor, não deu carinho Não deu valor, e o amor acabou O amor acabou É isso aí, ao vivo Viu a transmissão ao vivo aqui, Kelso? Ai, que tanto de gente participando, Kelso Que beleza, graças a Deus Pessoal, gostando mesmo da sua participação aqui O pessoal, Celso Pereira de Souza Tá pedindo você mandar um abraço, Celso Um abraço, Celso, pra você O Célio também aqui, ao vivo Um abraço pra você também, Celso Que beleza, o Lauri Júnior Manda um abraço pro Lauri Júnior Um abraço pra você também, Láudio Júnior A Daniela Carvalho, também acompanhando nós, ao vivo Um abraço pra você também, Daniela Carvalho Tá aqui também, sabe quem, Kelso? Oi, sei Participando aqui conosco, lá direto de São Paulo Também, o Primo do Tequinho Tá acompanhando nós aqui, ao vivo Manda um abraço pra ele, pro Primo do Tequinho Um abraço pra você, Primo do Tequinho O Lauri Júnior O Lauri Júnior, um abraço pra você também A Elisângela Guiar Um abraço pra você também O Roberto Salles, de São Paulo, daqui a pouquinho A previsão do tempo Ô, Roberto Salles, como é que tá a previsão do tempo aí em São Paulo? Manda um abraço pra ele, Kelso Um abraço pra você, Ligoso A Daniela Carvalho, também, mandando um tanto de joinha, Kelso Aqui é ao vivo Eu vou te mostrar os joinha que ela tá te mandando, Kelso Quer ver? Vamos passar para o que você possa ver aqui, Kelso Tá vendo aquelas azulzinhas que tá subindo lá, Kelso? É tudo joinha que a Daniela tá mandando para você Ela, coração Kelso, tão te perguntando aqui se você é um homem de compromisso, Kelso O pessoal aqui tá perguntando na internet